Arrepio que eu vi e quer fingir que foi só um beijinho de nada E vem falar pra mim, logo pra mim, pra eu ter cuidado pra não me apaixonar Mas sai apaixonada, forçando a bondada O beijo era escondido, agora já quer divulgar Às vezes vem do nada, o beijo que te amava E não tem coração que quer soltar E cadê a Maria Solteira, doida do Solê? As amigas de pá, agora vão perder você A boca que não tinha dono, já tá falando até te amo cadê A Maria Solteira, doida do Solê? As amigas de pá, agora vão perder você A boca que não tinha dono, já tá falando até te amo Cadê a Maria Solteira? E o laute do Thiago Deluca, vem dar um rolê diferente Chega pra cá meus irmãozinhos, é HMC Tamo chegando menino Arrepio que eu vi e quer fingir que foi só um beijinho de nada E vem falar pra mim, logo pra mim Pra eu ter cuidado pra não me apaixonar Mas sai apaixonada, forçando a bondada O beijo era escondido, agora já quer divulgar Às vezes vem do nada, o beijo que te amava E não tem coração que quer soltar Cadê a Maria Solteira, doida do Solê? As amigas de pá, agora vão perder você A boca que não tinha dono, já tá falando até te amo Cadê a Maria Solteira, doida do Solê? As amigas de pá, agora vão perder você A boca que não tinha dono, já tá falando até te amo Cadê a Maria Solteira, doida do Solê? As amigas de pá, agora vão perder você A boca que não tinha dono, já tá falando até te amo Cadê a Maria Solteira, doida do Solê? As amigas de pá, agora vão perder você A boca que não tinha dono, já tá falando até te amo Cadê a Maria Solteira, doida do Solteira, doida do Solteira Obrigado, Goiânia, valeu, Diego, doida do Solteira Ô, pega, Michel! E aí A boca que não tinha dono, já tá falando até te amo A boca que eu fiz Eu vou tentar te amo